Eu que conheço tudo, eu falei! Quando se fala em irrigação, por exemplo, no mundo, nos países onde tem a existência de água, eles têm que reduzir a água. Eles utilizam, vamos dizer, cereais no mundo que acontece. Por exemplo, arroz, que o arroz não pode cair lá dentro da água, não vai sair de decorrer. Então, ele poderia ter até o arroz de milho. E esses são os produtos. Não, 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 não. Não, 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 não. A produção de um reator desse tipo de produção de loiro é uma produção pequena. O processo de tratamento de um reator não é um processo que gera uma grande quantidade de loiro. Então, o Samae fica mais com a perspectiva de dar um destino adequado para aquilo, até porque legalmente a direção do Samae é exigida. Que faça uma análise e que dê um destino adequado. Às vezes poderia até ter um outro uso. Não é um processo assim que economicamente faça sentido para o Samae. Seria uma coisa maravilhosa. É mais problemático é o destino. É um descargo. E para a estação de tratamento de água, o modo que sobra da estação é o tratamento de água. É interessante que a gente teve um curso aqui, com o comitê, o pessoal falou que a maioria das estações de tratamento de água, elas não tem que ser ambiental. Procede. Procede. Porque não tem o tratamento daquele tratamento. Não. É porque é assim. Se você olhar o histórico da criação das autarquias, e companhia estatal também, quando começou, a legislação ambiental não era exigente. Não precisava disso. Hoje não faz mais nada. Não perfumam imposto, não há um sistema de tratamento, não licenciam um sistema de tratamento de água, sem licença. Mas as que estão implantadas, estão implantadas e estão indo. Nós já providenciamos o licenciamento ambiental da nossa estação. e aí esbarrou. Não esbarrou. Aí foi obrigado a demonstrar a destinação do outro. Nós estamos dando destinação para o aterro sanitário da Santec, então pagando, para levar o outro lá. Primeiro nós removemos, levamos o leite de secagem, acho que você não estava porque eu já falei, para a gente ir para a São Lucia, que tem o leite de secagem, estamos providenciando a construção de um, que nós também não tínhamos, e a maioria dos municípios não tem. Não tem. E está indo para o Rio. Esse cara estava para o Rio. Nosso dia também. Não pode mais. Então, à medida que vai se apertando essa questão, todos vão ter que lidar no seu destinamento. Nós agora venhamos no Congresso Nacional de Ensaneamento Básico de Maricar, onde tinha 1.690 pessoas inscritas, técnicos, e trabalhos voltados para ensaneamentos, experiências bem-sucedidas, e as tecnologias também lá foram apresentadas, o que mais tinha lá presente era esse, tratamento de mundo de ETA, ETE, destinação final, e aí a aplicação disso aí varia muito. em diversas formas, até geração de energia, geração de adubo, produção de tijolos, aí vai, mas todos vão ter que se adequar. O Neto, na câmera que dá a favor, ela sabe como é que é essas questões, que a gente está apertando. Acho melhor para o futuro, mas todos vão ter que ter. É uma coisa que não passa. Muito bem. Só uma coisa que você identificou aqui. Quando uma estação como a organização gera, por exemplo, o sólido, não é? Na ETE? Na ETA de quanto? Tem, senhor? Tu lembra de crescer? É. Faz aumento? É. Ele foi crescendo, porque, gradativamente, foi aumentando a contribuição dos outros chegando nas estações de tratamento, e a reação aumenta, a geração de novo. Mas eu tenho um dado de 2006, de uma lagoa, e 2.900 de outra, nós tiramos mais ou menos 1.200.000 litros cada uma, assim, que valeram por ali. Nós estávamos limpando a cada 7, 8 anos. Agora, a que nós, limpamos em 2006, 6 anos após agora, começou a remover hoje, nós estamos estimando em 2.000.000 litros. 2.000.000 litros. 2.000.000 litros. 2.000.000 litros. Por? A cada 7 anos. A cada 6, 7 anos. Por lagoa. Quanto por lagoa? 2.000.000 litros. 2.000.000 litros. De lodo. Mas aí está um desentratado, né? Que vai acontecer, claro. Depois você tem outros processos que você pode secar, né? Tem post-press, tem implementos em filtro, prensa, para reduzir bastante para levar com uma tempo. Mas nós estamos levando uma unidade para, tirando da lagoa, de tratamento, levando uma unidade que nós licenciamos agora, próximos dali. Vamos fazer todo o trabalho ali de tratamento sem entrada de esgoto novo. E fazer os laudos para caracterizar o outro, para depois dar a destinação adequada. Da última vez, nós conseguimos liberar para reforreçamento. Fizendo até o trabalho, lá a empresa, uma empresa se interessou de fazer um trabalho comparativo assim. O que foi com esgoto sanitário, o que foi com esgoto de suíno e o que não recebeu nada. Fez em três lotes lá. Tem um lado até que o técnico está evoluindo para testes de mestrado, para estudo, né? A nossa ideia é, se possível, dar essa destinação, a sua empresa se não tem que achar outro. Bem que não. Tem um lado. Bom, pessoal, tem função para adiantar. Está a hora, eu vou dar a palavra ao engenheiro para a gente terminar a reunião do Mosseiro. Só queria fazer um comentário final do que o Jacques, que é um que me perguntou aqui. Entre tantas essas etapas que os AMAIs, as atividades que os AMAIs estão fazendo, uma delas, o São Rogério está desenvolvendo um trabalho assim, mais recentemente, é a questão do controle de peso de água, da produção de água, né? E sua consequência disso, que acabaria impedindo também, né? No esgoto. Na quantidade de esgoto geral. E esse controle está sendo feito através de... A área da cidade foi dividida em algumas áreas de pressões, que a gente chama, né? Áreas de atendimento, instalados os equipamentos de macroedição para controlar o consumo que passa por esses equipamentos, né? O volume de... A vazão, o volume que está passando ali. E também com essa parte de instalação de hidrômetros de uma forma, uma substituição, né? Dentro de um prazo aí, uma faixa de 4, 5, 6 anos, sendo trocados os hidrômetros, né? Para você ter um controle da micromedição assim, mais detalhado. E esse processo está sendo feito, conforme o Antônio mencionou também, com o controle à distância, né? Com essas instalações desses equipamentos que te dão a medição à distância, para que você possa verificar possíveis vazamentos em redes e tudo isso, acaba aos poucos também, né? Nos dando uma... Refletindo alguma coisa na questão da área dos voos sanitários. Até porque a população também, ela tem uma preocupação, né? Com o consumo em relação ao... Quando você tem uma micromedição bem feita, você tem a... Tem um valor mais alto de conta e a pessoa se preocupa, em não... Nos meses seguintes, em reduzir esse pulso. Então, essa... Essa questão toda também é uma questão que o... Só mais ou menos deve estar trabalhando com isso aqui. É tipo um vazamento que a gente estava na cidade, sem esse controle a gente ficava... Ficava procurando. Então, a gente olha pelo setor, a medição aqui, a média é X, aqui não é. Então, nós vamos... Antes de andar... É aqui. A gente acaba ali batendo dentro da região, né? E desculpem o botamento. Agora, com essa automação assim, posso estar aqui, online, quando eu estou sabendo quanto é... Quanto é... A estação está tratando, quanto a água está saindo, quanto a cidade está sendo distribuída e tudo, online. Não deve. Então, isso aí a gente está partindo mais... Modernizando mais isso aí. E a parte de água... Passou com cem por cento, agora com essa captação nova aí que a gente tem que ter depois aí. Esboto também a gente está fechando, agora a gente está partindo lá na parte de tentar modernizar mais... Para não... Investir. Muitas vezes assim... Controle de perda pra quê? Muitas vezes... Se você controlou o controle do consumo ali, não precisa investir em uma nova estação. Entrando com... A perda hoje, gira em número de 30%, 40%. E tentar fazer sem um aço para poder chegar nele. Rafael, eu queria fazer uma pergunta só sobre outorga. Vai ser tratado alguma coisa no comitê sobre outorga? Não. 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 O processo que está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável é o seguinte. Para a nossa região, que é Bacidrográfico do Itubarão, a partir de dois... Do ano que vem, segundo o setembro de 2013, começará a ser feito o cadastramento. Cadastramento. E a partir do cadastramento, sim, que vai começar a ser discutido a autoridade. Então, ou seja, nos próximos dois anos ainda não... Se um particular não vai ter esse problema, não vai... Não. Mas se ele quiser, por exemplo, cadastrar e outorgar, pode entrar em contato com a Secretaria e fazer. Não está sendo obrigatório ainda. Mas pode ser feito hoje. Qualquer um pode fazer o cadastramento. Mas se um particular vai... a minha preocupação é essa. Porque nós temos mananciais limitados. Né? Nesses períodos de águia, a gente percebeu isso. Se não tivesse uma transmissão de bacia lá, não tinha faltado água. Não faltou. E está preocupado porque nós temos uma transmissão de bacias. Que rico que deu um suporte. E minha preocupação é... A lei diz que a prioridade é o posto humano para a outorga. Mas se vai um particular primeiro, vai ser questionada essa questão? Vai ser... Sim. E até interessante esse levantamento, para que a gente, dentro do comitê, aqui nas reuniões, junto com a Secretaria, nós temos cobrado, ou seja, a participação do comitê, dentro da Secretaria, porque em relação, por exemplo, aqui na região, as PCHs... Isso é um problema. As PCHs, eles estão fazendo a outorga diretamente com a Secretaria, sendo que nós aqui tenhamos... Então cabe, eu acho que até hoje, extremamente importante esse assunto que tu levou, levantou, que a gente faça até um documento e mande para a Secretaria, da preocupação dos membros, isso aqui é uma reunião do Conselho Constitutivo, ou seja, ela tem o poder de mandar uma documentação para o Florianópolis, e que a gente faça essa observação. Porque essas PCHs sabem que problemas, é bastante sérios. Então hoje, a princípio, a gente não tem definição, mas essa função que deveria ser do comitê, que a gente está mediando, está fazendo as autorizações, tem que passar pelo comitê, infelizmente não está acontecendo. Então eu acho que cabe a gente começar a fazer uma movimentação. Essas reuniões até... Por exemplo, hoje, como eu estou aqui com um consultor do comitê, contratado pela SDS, é que os comitês se reorganizem, que a gente volte a crescer, para que ele comece a encarar essas exigências, porque se a gente deixar, vai ficar tudo para o Florianópolis, tudo para a Secretaria. E aí vai surgir coisas como agora. Ainda essas PCHs estão sendo otorgadas sem a nossa participação. Então a participação da comunidade, ou seja, dos comitês, é extremamente importante. Então hoje a gente tem esse público aqui, que nas próximas reuniões a gente tenha mais os interessados, usuários, a população em geral, para que a gente consiga chamar a atenção do Estado para essa preocupação. É muito pertinente isso aqui, e acho que a gente venha a despertar isso aí. E que os SAMAIS, que hoje estão aqui em dois, aqui na região tem mais do que eles, façam um documento que mande ao comitê, que as... como o tubarão, como o árvore do tubarão, que está aqui também representando aqui todos, a gente comece a juntar esse entorno do comitê, para a gente começar a ser respeitado. Porque se a gente não mostrar a organização, certamente algumas coisas podem vir de cima e a gente ser prejudicado, né? Muito interessante. A gente, como o Digério, teve esse problema recente, né? Um projeto de ampliação da captação de água bruta, através de uma tomada de água em um outro manancial, e veio o recurso a fundo perdido da fundação, foi comprado toda a tubulação, mas era um abastecimento, uma doutora de um tono de 4km de pouco, toda com gravidade, chegaria a realização de tratamento de água com gravidade. E quando se começou a trabalhar nesse projeto, efetivamente, já havia sido feita uma... uma licença também para uma PCH, e a população da localidade onde ia ser feita a captação, entendeu que esse PCH era prioritário em relação a isso, e criou uma situação tal na cidade que não se conseguiu pegar essa água. Nós estamos pegando a água hoje de 8km de distância, com dois sistemas de bombeamento. Tudo isso é um custo para a população, um custo para o Samar e um custo para a população. E isso que era só licença ambiental, imagina, imagina agora com o autor que está aí cumprindo. Então, acho que o Nex e o Marcio para nós, eu já fui atrás disso e não consegui... Esse é o parlamento, esse aqui é o local para ser discutido isso, na verdade, por isso o comitê, os comitês aqui vão definir as políticas da parte hídrica nas bacias, e não pode a gente ficar engolindo tudo que vem assim. Então, a gente tem que definir as definições aqui. Por isso que o grupo do comitê é composto por representantes dos usuários, dos órgãos públicos e da população. Através desse consenso, a gente define o que vai ser feito os recursos hídricos da região. Isso é o que diz a lei, infelizmente, mas eu acho que a gente tem que começar a bater e para que isso se torne uma realidade. Então, é importante que vocês, volta a repetir isso, que vocês, os SAMAIS, que além de vocês, os dois aqui, os demais, se unam, e quem sabe a gente venha fazer uma reunião e chamar o pessoal da SDS de Florianópolis, até para deixar isso muito mais claro e que a região, que a Bacilha e a Bacilha do Bairro, está preocupada com isso. Nós precisamos deixar isso muito claro. Antônio, eu vou mandar uma comunicação, assim junto com a diretoria, vou passar isso para a diretoria, mas eu acho de extrema importância e creio que, até colocar, que hoje, na verdade, isso aqui é uma reunião do Conselho, tem representantes do Conselho, e eu até pergunto se alguém, ao contrário, a gente mandar uma comunicação.